O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explicai-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo e o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio e o diabo. A colheita e o fim dos tempos. Os cifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos que fazem outros picar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e rande de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Em nosso evangelho de hoje, Jesus explica o significado da parábola do joio. Na parábola, Jesus explica que os joios são os que pertencem ao maligno. E o diabo, quem semeou o joio? Há uma pergunta que eu acredito que muitos de nós também já nos fizemos. A pergunta é, quem criou o mal? Por que o mal existe? Deixem-me responder a pergunta com uma história real. Em uma sala de aula, o professor disse para seus alunos, De acordo com a Bíblia e o ensinamento da igreja, Deus criou tudo. O professor acrescentou, Então, se Deus criou tudo, Ele também criou o mal. Se Deus é bom, Por que então o mal existe? Por dois minutos, Por dois minutos, a sala de aula ficou em silêncio, E ninguém respondeu a pergunta do professor. O professor disse de novo, Se Deus é bom, E ele criou tudo, Ele também criou o mal. O menino levantou o mal e perguntou ao professor, Professor, Freio existe? O professor riu sobre a pergunta do menino, E ele respondeu, Sim, Freio existe. O menino respondeu, Não, professor, Freio não existe. De acordo com a lei da física, Freio não existe. Frio e ausência de calor. O menino fez outra pergunta, Professor, Escuridão existe? O professor respondeu, Claro que sim, Escuridão existe. O menino respondeu, Não, Você está errado, professor. Na realidade, Escuridão não existe. Escuridão e ausência de luz. O menino disse ao professor, Professor, Como o freio e a escuridão, O mal não existe. Deus não criou o mal. O mal é resultado, De quando o amor de Deus, Não está presente no coração da pessoa. O mal existe, Por causa da ausência de Deus, No coração e na vida da pessoa. O menino da história, É uma pessoa muito conhecida. O menino da história, E Albert Einstein. Para Albert Einstein, O mal só existe, Por causa da ausência de Deus, No coração da pessoa. Queridos irmãos e irmãs, Lembremos de que, Todos nós somos criados, Por um Deus que é bom. E tudo que Deus criou, É bom. Ele semeou uma semente de bondade, No nosso coração. No entanto, Depende de nós, Escolhermos de continuar a ser bom, Ou reeditar a bondade, A bondade dentro de nós. Por isso que, De acordo com o ensinamento, De nossa igreja, E de acordo com Albert Einstein, Mal existe, Por causa da ausência do bem. O mal existe, Por causa da ausência de Deus, Em nossa vida. Caríssimos, A parábola do trigo e do joio, Nos convida, De ser um trigo, Ou seja, Ser bom, E continuar, A ser bom. Isto significa, Irmãos e irmãs, Que devemos fazer, Atos de bondade, Para com o nosso próximo, Mas não precisamos fazer, Grandes atos de bondade, Para os outros, Especialmente, Para os maus. O que precisamos fazer, E simples atos de bondade, Motivado, Pela sinceridade, E amor. Segunda coisa, Uma vez, Alguém me perguntou, Padre Antony, Por que Deus deixou, Que o mal existisse? Por que Deus deixou, Que as pessoas maus, Continuassem, A fazer o mal? Por que Deus, Não levar para o inferno, Todos aqueles, Que nos fazem picar, E aquelas pessoas, Que fazem mal? A resposta das perguntas, Por que Deus deixou, As pessoas, Mal existissem? E a parábola do joio, Esta parábola do joio, Mostra-nos, Quem Deus é, Esta parábola, Apresentamos, Que nosso Deus, E paciente, E misericordioso, Conosco, Especialmente, Para os pecadores, Lembremos, Lembremos, Acredita, Que uma pessoa, Ruim, Uma pessoa, Muito ruim, Tem uma chance, De se tornar bom, Deus, Acredita, Que até mesmo, Um grande pecador, Tem uma chance, De se tornar, Um grande santo, Mas por que? É porque, Porque Deus, De semeou, Uma semente, De bondade, Em cada um, De nós, Por isso, Que, Deus, Acredita, Que se a pessoa, Vai usar, A bondade, No coração, Dele, Essa pessoa, Pode ser, Um santo, Por exemplo, São Paulo, Apóstolo, Ele era, Um grande pecador, Ele era, Um perseguidor, Dos cristãos, Outro exemplo, Santo Agostinho, Sua antiga vida, Era uma vida, De pecado, Santo Agostinho, Tinha muitas mulheres, E ele, E ele era, Ignorante, Sobre Cristo, Mas a pergunta, Por que estes, Grandes pecadores, Tornaram-se, Grandes santos? A resposta, Simples, É, Porque eles, Encontraram, E aceitaram, Deus, Em suas vidas, Em suas vidas, Anteriores, Eles, Se afastaram, De Deus, Eles, Viviram, Uma vida, Sem Deus, E, E por isso, Que eles, Viviam, Em uma vida, De pecado, Mas, Quando eles, Encontraram, Deus, E, O, Citaram, Em suas vidas, Eles, Foram, Transformados, Foi, Foi a paciência, De Deus, E a eterna, Misericórdia, De Deus, Que transformou, A vida, De São Paulo, E Santo Agostinho, Queridos, Irmãos, Irmãs, Hoje, Nosso Evangelho, Lembrar-nos, De duas, Grandes, Coisas, Primeiro, Lembremos, Que somos, Todos, Criados, Para o bem, Fomos, Criados, Para seremos, Um trigo, Não um joio, No entanto, Depende de nós, De continuarmos, A ser bom, Como um trigo, Ou tornar-se mal, Como um joio, Segunda coisa, Vamos nos lembrar, De que Deus, Sempre nos dá, Uma chance, Uma oportunidade, Para mudar, Nossa vida, De uma vida, De pecado, Para uma vida, De santidade, Deus, Pacientemente, Acredita, Que é, Te mesmo, Um grande, Pecador, Pode tornar-se, Um grande, Santo, Deixe-me, Terminar, Nossa reflexão, Com estas palavras, O bom, Vai ser bom, Mesmo se todo, Estão contra ele, O mal, Será mal, Mesmo que todo mundo, E favor por isso, A escolha, É nossa, Mas, Dese de ficar bom, Mesmo em meio, Os maus, Continua a ser bom, Porque nós somos, Criados para o bem, Por um Deus, Que é bom, Para nossa reflexão pessoal, Em momento de silêncio, Perguntamos a nós mesmos, O que quero ser? Um trigo, Ou um joio? Ser bom, Ou ser ruim? Amém. Amém.